Olá pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha! Bom, esse vídeo aqui vai servir para arrumar um pouquinho as coisas, né? Tem tido muito material com a série Solfejos para praticar e é importante de vez em quando dar uma arrumada, então veja só. Eu dei uma atualizada aqui no meu site, o endereço é www.carlosveigafilho.com.br, certo? E aqui você encontra muitas informações sobre mim, sobre o meu trabalho e principalmente sobre essa série nova. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho, porque olha só, o e-book, por exemplo, com todos esses Solfejos que a gente está vendo aqui na série nova, você encontra também aqui. Então, por exemplo, os Solfejos estão agrupados em um e-book que você encontra aqui. E aí, quando você clica, para quem ainda não conhece o e-book, a cada cinco Solfejos novos, eu lanço uma versão do e-book. Então, nesse momento, nós estamos com 15 Solfejos para praticar. Beleza! Fala aqui um pouquinho sobre o projeto, sobre mim, sobre o canal. E aí você tem aqui, Solfejo 1. E aí você tem aqui o botão Aula Solfejo 1. E aí, quando você clica aqui na Aula Solfejo 1, você já vem direto para a aula do Solfejo 1, tá? E não importa se você está assistindo o celular, se você está assistindo o computador, você vem para a aula do Solfejo 1 aqui no YouTube, tá? E aí, está aqui. E aí, tudo bem? E isso acontece com todas, todos os Solfejos que tiverem aqui no e-book. Como eu falei, a gente está agora com 15, certo? Então, está muito legal isso aqui. Está muito legal isso aqui. Você só precisa fazer o quê? Estudar. Beleza? É a parte que, realmente, se você não fizer, você vai desenvolver. Eu estou fazendo a minha parte, que é produzir material de qualidade. E ainda por cima, estou deixando as aulas também todas agrupadas em uma página, para poder facilitar a vida de quem quiser já ir direto. Então, está aqui. Se você tem aqui, Solfejo 1, Solfejo 2, Solfejo 3, você quer ir direto para o Solfejo 3, você está aqui. Olá, pessoas. E aí, tudo em paz? Maravilha. Muito. Estamos chegando aqui ao nosso terceiro Solfejo dessa série para praticar. Ainda estamos começando. Muito legal isso aqui. Então, o que acaba acontecendo é... Está tudo arrumadinho, né? O site agora, eu estou também deixando alguns Solfejos aqui, para explicar para quem não conhece. Essa página é muito visitada. As pessoas que pesquisam sobre o meu trabalho, muitas vezes, caem nela aqui. E aí, é uma forma também de a gente deixar arrumado. E aqui, eu coloco também. Conheça um pouco mais sobre o meu trabalho com os tutoriais em música e com os corais. Então, se você quiser ver tudo o que tem dentro desse canal, que está ativo desde 2010, é só clicar aqui. E se você quiser conhecer o meu trabalho com os corais, arranjos e tudo mais, tudo, é só clicar aqui. Essa página aqui, eu estou desenvolvendo, certo? Para criar um pequeno portfólio sobre mim, mas ainda não está pronta. Beleza. Então, essa semana, para mim, foi bem puxada aqui em Salvador. Foi aniversário da cidade. Deixa eu voltar aqui. Foi aniversário da cidade. Eu sou maestro do coral da Câmara Municipal. Então, nós tivemos uma série de atividades extras. Então, o tempo ficou um pouquinho mais escasso. Ontem também tive uma apresentação linda com o coral da Fieb. Foi bem bacana, mas agora a gente está de volta. Eu vou ali agora somente dar uma velejada. Mais tarde eu volto já para produzir mais um novo solfejo para praticar. Beleza? Obrigadíssimo. Um forte abraço. Até a próxima. Não para de ouvir, nem para de pensar. E não se inscreve de assinar o nosso canal aqui. De assinar o nosso canal aqui na página. Você tem um botãozinho aqui que você também consegue assinar direto. Beleza? Obrigadíssimo, moçada. Vamos nessa. Um abraço. Valeu!